Antes da gente ir para o livro, para a gente embarcar juntos nesta óbvia altura, quero te fazer um convite especial. A Voito lançou uma plataforma chamada Pocketbook for You. Que que é isso, Liliane? Olha só, nesta plataforma você vai ter acesso a bestsellers, livros consagrados no mundo, tá? Sobre liderança, gestão, comunicação. Olha, ah, e tem mais. Mas lá você encontra os resumos e os livros que você pode ouvir, você pode assistir e você pode ler. É uma plataforma que vai dar para você os maiores conhecimentos do mercado, tá? Mercado empresarial, inteligência emocional, enfim, o que a gente conversa aqui vai estar nessa plataforma. Hoje nós vamos falar de aventuras empresariais. Foi o convite que eu fiz para vocês, né? Embarquem comigo nessa aventura, por favor, vamos, gente, embarcar. E aí esse convite eu fiz para vocês. Esse livro, e aí eu quero que você preste atenção na qualidade do material que a gente traz para você, que são livros que vão ficar no Pocketbook for You. Então, olha só, a qualidade deste livro. O melhor livro de negócios que eu li na minha vida. Quem disse isso? Bill Gates. Não fui eu, não. Foi o humano, o cara. E quem indicou esse livro para ele foi o Warren. E esse cara é o homem mais rico do mundo. Considerou também um dos melhores livros de negócios da vida. Só quero deixar claro para vocês que este é um livro de 1969. Eu acho que ele é de 69. E esse livro, e é engraçado que o próprio Bill Gates fala assim, não, peraí, ele é de 69, mas não tem problema nenhum, não. Você aprende. São ensinamentos para a vida inteira. São ensinamentos atemporais. Isso é muito legal. Então, é o livro que nós vamos conversar hoje. Se ele é um livro queridinho desses dois caras aqui, quem sou eu, Dona Liliane, de não concordar com os dois, né? Então, a gente precisa beber da fonte desse conhecimento. Topa beber comigo? Eu quero que você pense comigo. Se você for ficar comigo, né? Vamos conversar aqui no YouTube do Grupo Voito. Gente, se inscreve lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem disso, né? Se inscrever, ativar o sininho de notificação, que você é o primeiro. Vai ficar sabendo de tudo, coisa nova que está lá no nosso YouTube. Então, se inscreve no nosso YouTube. Nós estamos fazendo esses ao vivo também no YouTube, tá? E aí você pode ir lá e deixar os seus comentários para mim. Tá bom? Então, vamos embora? Olha só. Ah, eu falei, ó. Ah, cabeça boa! Cabeça boa, essa menina! Este livro aqui é do John Brooks, de 1969. Ele trabalhou numa revista na área de finanças e negócios. E aí ele foi autor para séries de grandes jornais, como o The New York Times, que é este aqui, Aventuras Empresariais. E o que ele fez? Ele traz histórias de sucesso e fracasso de grandes empresas e pequenos empreendedores. E por ter trabalhado em jornal, isso é muito legal, tá, gente? Eu, como jornalista, posso dizer para vocês. A gente tem uma percepção de contar histórias. Ele aqui, o que ele faz? Ele conta o que aconteceu. E aí a gente vem tirando as nossas conclusões. E ele também mostra. Ó o erro aqui! Ó o réclar! Ó o que fizeram ali! Então ele vem apontando algumas situações para a gente aprender. O que aconteceu? Em 1925, Ford falou assim, eu quero um carro novo. Eu quero um carro bonito, novo. Vamos lançar um carro novo no mercado. E aí ele começou a ser desenvolvido. Em 1957, ou seja, dois anos depois, ele foi lançado. Foi lançado o tal do Excel. Aqui é Excel, gente. Algum lado está Excel. Espera aí que eu já vou falar para vocês, porque eu sou dessas. É Excel, tá? Aqui está errado. Aqui está certo. Ok? Excel. O nome do carro. Aí o que aconteceu? Vamos lançar o bonito do carro. Só que o carro era muito grande. E eles ficaram dois anos fazendo o carro, só que quando eles não conseguiram prever o que ia acontecer, dois anos depois, quando eles começaram a fazer. Devido ao grande investimento, era preciso vender 200 mil. E dissermos, por ano, para conseguir ter lucro. O interesse do carro caiu em dois anos. Foi lançado, todo mundo comprou. Mas dois anos depois, a Ford só acumulou 109 mil vendas. 109 mil vendas, gente. Aí você vai me perguntar, e por quê? Pô, eu ficaram dois anos fazendo isso. Eles planejaram. Tá. O planejamento, gente, ele deve ser também visionário. Como é que daqui a dois anos vão estar as pessoas? Como é que daqui a dois anos vai estar a economia? Se isso é possível de a gente analisar. E eles não pensaram nisso. Pensaram só no protótipo. E o que aconteceu? Os problemas encontrados. O carro demorou dois anos para ser desenvolvido. E aí, né, querido? Cadê a bola de cristal para saber se, depois de dois anos, as pessoas iam querer aquela máquina daquele tamanho? Podia ter printado a foto para vocês verem. É muito engraçado. Depois vocês olham. Ele é gigantão, esse carro bonitão. Tem até uns olhinhos. Carrão mesmo. Carrão bem. Estados Unidos, década de 1950. Finalzinho de década de 1950. Nós temos um outro problema. Eles até planejaram. Ficaram dois anos fazendo. Só que se esqueceram de que algumas coisas precisam ser revistas todos os dias. Já falamos disso aqui, né? Planejamento e estratégia podem mudar a qualquer hora. e a qualquer minuto. E aí, os primeiros lotes do carro tinham problemas. Tinha problema no óleo e no porta-mala. Então, derruba, né? E isso que naquela época eu fico pensando. Naquela época não tinha rede social. Você imagina agora com rede social? Rapaz, acho que eles não tinham nem demorado dois anos para ter problema, não. O carro já ia ser lançado, já ia ter problema de imediato. E aí, o que aconteceu? Nós temos um outro caso. Talvez caiu. Algum criança, imagina. Você tem um problema no seu caso. demora dois anos e faz um motor. Você sabe, aliás, só a Ford lançando um carrão. Aí, quando lança, tem problema no motor, com relação ao óleo, tem problema. Opa, tem alguma coisa errada aí. Outra coisa que foi muito interessante a nome do carro não tinha aceitação. E aqui, lendo o livro, o que eu descobri? petulância dos executivos da Ford. Porque eles contrataram uma consultoria, essa consultoria foi lá, essa consultoria pegou um monte de nome aceito no mercado, e os executivos quiseram homenagear o filho de Amy Ford. e deram o nome desse carro, e deram o nome desse carro, e disse, é o mesmo, mesmo a consultoria e o mercado dizendo que este não era um nome apelativo. Agora, se eu não confio nos meus consultores, aqui fica uma lição, tá? Se eu não confio nos meus consultores, se eu peço alguma coisa para que eles tragam para mim, um planejamento, uma atividade, alguma coisa, eu não confio, e eu faço na minha cabeça, eu tenho que estar, então, preparado para as consequências. O carro não conseguiu seguir adiante, tiveram que tirar o carro do mercado. E aí, agora, um exemplo que o livro traz de sucesso, que é o caso da Sherox. Esse cara aqui, o Carlson, ele criou uma nova forma de cópias. A fotocópia, né? Que a gente conhece. Que hoje, o nome Sherox, Sherox, virou nome de uma coisa que a gente faz. Deixou de ser o nome de uma empresa, o nome de uma marca, e passou a ser uma ação, né? Ah, vou fazer um Sherox de um produto, vou fazer... Não, Sherox é o nome da marca, tá, gente? Mas hoje é assim. A gente chega num lugar, está escrito assim, faz Sherox. Desafio isso. Todo lugar é assim, né? Bom, pelo menos aqui na nossa região é muito comum. Ele criou uma máquina nova para fazer cópias. Ficou cinco anos tentando vender. Sim, isso chama aqui para mim persistência. Cinco anos tentando encontrar uma empresa disposta a investir. Além de ser persistente, foi resiliente e ao mesmo tempo foi uma pessoa tenaz porque ficou esperando a hora certa. Por que que ele podia fazer? Arrumar qualquer empresa, arrumar qualquer negócio, arrumar qualquer coisa e jogar de qualquer jeito um produto no mercado. aí, ele encontrou uma empresa. 13 anos ele e essa empresa ficaram aprimorando a ideia até lançar a primeira máquina. Só que em sete anos eles faturaram 50 milhões de dólares. Quais os ensinamentos, gente, nós tiramos daqui? Carlson percebeu que havia espaço para inovar. Então ele tinha um mindset de quê? Inovador, nós temos que ter esse mindset inovador, criador, inovar. E a nossa inovação, gente, a gente às vezes quer que a coisa seja assim, ó, na hora e a gente não aprimora, a gente não busca parceiros, a gente não olha para aquele produto e vê o que que ele vai fazer na vida das pessoas, o que que ele vai trazer de bom, vai ser crucial, não vai. Não se pergunta aí o que que acontece. ou desistimos da ideia inovadora ou lançamos algo que de imediato é inovador, mas logo aí na sequência ele começa a se mostrar ineficaz, ineficiente. Inovação, mindset inovador. Vamos lá, vamos inovar. O que que a gente pode fazer de novo, de diferente? E aí eu falo dessa inovação aqui, quero trazer para um ambiente bem micro mesmo. O que que eu posso fazer de diferente na minha vida? O que que eu posso fazer de diferente no meu, ambiente de trabalho para contribuir para que ele cresça? Outro aprendizado, é preciso saber a hora certa de inovar. Uma ideia inicialmente não bem aceita no mercado tornou-se líder em vendas no futuro. Então às vezes, você não sabe o momento de inovar, foi o que aconteceu aí com os meninos, né? Fizeram aqui 55, 57, vamos fazer o carrão. Só que vocês esqueceram que quando chegou em 57, antes de eu lançar, a gente tem que ter feito uma quantidade de ajustes, foi o que eles fizeram, foi o que eles fizeram 13 anos, 13 anos, aprimorando uma ideia que hoje, por mais que tenhamos celular, por mais que tenhamos os impressores, por mais que teremos tudo isso, nós ainda utilizamos as fotocópias. E o último exemplo que eu falei para vocês, que é o colapso de 1962, que mostra como que nós investimos, compramos e agimos muito emocionalmente, quando a gente está falando de dinheiro, e quando a gente está falando de investimento. Olha só, essa crise atingiu a Bolsa de Valores americana em 1962. O que aconteceu? Com a grande movimentação, houve a demora na atualização dos valores, as pessoas ficavam com medo, então não atualizavam os valores das ações. Os investidores, gente, olha isso, que coisa maluca! Os investidores desesperados, com a possibilidade de perder dinheiro, começaram a vender as ações. Imagina que loucura, todo mundo vendendo ao mesmo tempo, porque houve um atraso mesmo. Hoje é tudo no computador, mas imagina em 1962, era ali no braço, quer dizer, tinha uma tecnologia já também, mas não é tão ágil como a nossa de hoje. E aí o pânico coletivo piorou a situação. O que aconteceu com a Bolsa? Caí, ia cada vez mais. O pessoal começou a vender na baixa, ela começou a cair. Olha, agora eu quero que você preste atenção no pânico coletivo. Não tinha nada, nada, eu falo que foi a fake news de 1962. Gente, não tinha nada que comprovava que estava tendo um problema, foi um atraso. Um atraso, um atraso na atualização dos valores. O povo entrou em desespero. Você já está falando sobre economia, Vitafê, eu vou fazer uma gravação, e falando sobre economia, eu dei um exemplo do nosso desespero na última crise financeira que tivemos há dois anos. Dois? 2015, 2016? É dois, três anos. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todo mundo ficou com medo. Sabe aquela história? Ah, não sei de onde está vindo. Sabe a... Tudo bem que havia uma situação que a gente precisou ficar com medo, mas muita coisa aconteceu quando a gente perguntava assim, mas por quê? Por que o povo não está investindo mais? Porque o dinheiro não está saindo mais. E aí a gente via que era uma especulação, que é muito próximo do mercado, mas a questão motiva. Pô, peraí, meu dinheiro está lá, eu vou tirar. Gente, e quem gasta dinheiro no nosso país somos nós, os trabalhadores, né? Os ricos não têm nem dinheiro aqui dentro. Mas boa parte. E aí esse pânico coletivo. Não! Meu Deus! Jesus! Começaram então. Quem colapsou a bolsa em 1982? As próprias pessoas, os próprios investidores. Qual o ensinamento que nós temos hoje aqui? O mercado de ações é imprevisível. Isso a gente já sabia, né? Só que os investidores são levados pela emoção e não pela razão. Três dias depois, quando os dados começaram a ser estabilizados, a situação começou a melhorar. E aí sabe o que aconteceu? A bolsa voltou ao lugar, mas o estrago estava feito, o rumo era gigantesco e aí já não tinha mais jeito. Qual o ensinamento pra nós? Ensinamento de quê? A gente precisa olhar um pouco mais as coisas com a razão. Vamos lá? Como devo aplicar esses conceitos na minha vida? Olha só, tem uma visão inovadora, falando sobre isso. Trabalho de forma ética e honesta, poxa vida, top. Não dê ouvido para a ganância. A ganância, gente, ela faz com que, por exemplo, o inventor da fotocópia, o que ele podia ter feito? Olha, vamos vender isso aqui de qualquer jeito, vamos arrumar um investidor qualquer, vamos colocar isso no mercado de qualquer jeito. Venderia durante um ano, como o pessoal da Ford, mas nós perderíamos o quê? A possibilidade de continuar. Ele perderia a possibilidade de ser uma das empresas mais rentáveis do mundo. Então, observe, é valor ou preço que você procura? Você já se pergunta isso? É valor ou preço? Quais são os valores que estão por trás daquilo que você quer, o que você faz? Qual o preço? Se te importa preço, reflita. Se te importa valor, reflita também. Busque resolver problemas dos consumidores da sociedade, exatamente. Então, por exemplo, quando a Ford lança um carro que vai levar mais problema do que a solução, é lógico que não vai ter negócio. Agora, quando a Shevins, quando o inventor da fotocópia, ele traz para novas possibilidades, o que acontece? Vai ter sucesso. aqui, para mim, a PNL fala muito bem. Quando eu tenho empatia para ver o meu e o problema do outro, e eu controlo as minhas emoções para observar as do outro, eu consigo resolver os problemas da sociedade. Trabalhe sua estratégia em planejamento e execução. Planejo e executo. Planejei, deixei, deixei, deixei. Na hora que eu vou executar, eu quero fazer o mesmo plano. Tem que ter ajuste, não? O livro você pode adquirir, tem espaço para você clicar, para você baixar e comprar o livro. Agora, é aqui o convite especial. www.pocketbook4u.com For 4 da You For 5 da You Obrigado.